Um dos problemas que mais assola a população idosa é o risco de quedas. Atualmente, as fraturas causadas por quedas são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 70 anos. Somente no Brasil, são mais de 600 mil fraturas de fêmur por ano, sendo 90% delas recorrentes das quedas. Com a intenção de alertar a população sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 24 de junho como o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. É sobre esse assunto que hoje vamos conversar com a arquiteta e urbanista Roberta Laje sobre isso. Bom dia, Roberta! Alegria! Seja bem-vinda de volta! Bom dia, Maninha! Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você e falando de um assunto tão importante, né, Maninha? É verdade, Roberta! Tão importante cuidar dos nossos idosos, né? Eu fico pensando que eu tenho uma... Minha mãe tem 89 anos e a gente teve que adaptar a casa. É até bom conversar esse assunto, porque a gente vai defender a causa própria. É isso! E Maninha é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, né? Como diz o ditado, se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer, né? É. E vai envelhecer, então tem que cuidar mesmo das escadas, do circulação, né? Então eu te pergunto isso. Aproveitar que vamos todos envelhecer, se Deus quiser, por que é importante pensar na arquitetura e decoração como a forma de prevenção de quedas? Bom, primeiro que assim, é isso que você falou, né? As quedas são a principal causa de lesões, né? Acima de 65 anos. Principal que é causa de mortes acima de 69 anos. E essas quedas ocorrem prioritariamente dentro da nossa casa. Eu tenho um dado, nós estamos fazendo um trabalho aqui em Itabira com eu, meu colega arquiteto Rafael Sessor, com um trabalho interdisciplinar, né? Com fisioterapeutas e enfermeiros e o neurologista doutor Thiago Alvarenga, Alvarenga, e ele nos passou um dado que me assustou muito. Porque quem mora aqui em Itabira, né? Quem, aliás, quem costuma ir para a praia, para a Vitória, sempre pegou a 381, que é a chamada Estrada da Morte. A gente conhece aqui como Estrada da Morte. E ele fala, gente, as quedas dentro de casa matam mais do que a 381. Isso, para a gente, é muito assustador, né? E essas quedas são causadas por, muitas vezes, inadequações na arquitetura e na decoração. O Dr. Thiago teve uma paciente aqui em Itabira com uma idade inferior, e às vezes não é só idosos, era isso que eu queria alertar. Idade inferior a 50 anos, essa mulher, ela caiu dentro de casa, pinturando roupa no varal, numa varanda, subiu num banquinho e caiu dessa varanda. Então, ela primeiro ficou tetraplégica e depois morreu. Então, você vê, abaixo de 50 anos. E ocorrem, as quedas também ocorrem em crianças. Esses acidentes acontecem não só em idosos. Idosos são, sim, a parte da população mais afetada. Mas as quedas também acontecem em pessoas mais jovens, né? Por inadequações na arquitetura e na decoração. Daí a importância de olhar isso com cuidado, Moninha. Exatamente. A importância de olhar isso com cuidado, Roberta. Quais os riscos que a arquitetura de uma casa oferece? Bom, muitos desníveis, né? Os desníveis são, às vezes, você... Desnível mal sinalizado. As escadas, elas têm que ser projetadas com uma proporção adequada. O degrau, né? O piso do degrau tem que ter um tamanho adequado pra caber o pé ali confortavelmente, né? Porque, às vezes, você vai subir uma escada correndo, seu pé escorrega. Os degraus têm que ter um antiderrapante. Olha a importância, né? Às vezes, um corrimão, a falta de um corrimão, tá? O que mais? O piso antiderrapante no banheiro. Olha o risco que é você colocar na cozinha, numa varanda, num banheiro. Águas molhadas, um piso muito liso, né? A gente sempre... Vou dar o exemplo do porcelanato. Nunca colocar o porcelanato polido. É do porcelanato acetinado pra cima, nessas áreas molhadas, tá? Áreas de circulação liberadas, né? Corredores mais amplos, pra você não esbarrar. Porque, às vezes, na correria do dia a dia mesmo, são pontos que vão te fazer, que vão provocar queda, né? Voltando à escada, às vezes, a gente vê aquelas escadas em caracol dentro da residência, ou escadas com... em leque, né? Que a gente fala em leque, né? Com aquele degrau que ele começa aqui mais fininho e depois ele se abre. Isso tudo é muito perigoso dentro das residências, não? Principalmente para os idosos, mas para toda a família. Para toda a família. Roberta, o ideal é que não tivesse escadas. Se tem que ter as escadas, que seja também um degrau mais baixo, né? Por causa do joelho, articulação do joelho. Isso. Todo profissional da arquitetura, da engenharia, ele sabe... A gente tem uma fórmulazinha de cálculo que você faz a escada confortável, vamos dizer assim, né? Então, que ela tem que ter uma proporção ideal entre o piso e o espelho, né? Então, o degrau ele é formado aqui pelo espelho, que é aquela parte vertical, e o piso, que é a parte horizontal, né? Então, ela tem que ter essa proporção ideal entre o piso e o espelho para que seja confortável subir a escada. Roberta, em relação à decoração, né? Quais os riscos? As pessoas, às vezes, colocam tantas umas decorações que ficam até perigosas. É. Maninha, por exemplo, cortinas que se arrastam ali, aquilo é perigoso você passar. Pisar. Você sabe uma coisa que já me aconteceu? Muitas vezes você vai numa festa, toalha de mesa, tá ali comprida, você vai levantar, você tropeça. Sim. Não é? A mesma coisa para as colchas, né? As colchas, elas têm que estar rente ali ao piso. Não pode ficar sobrando ou muito fofa, muito larga, que você vai passar e enolar o pé. Isso é perigoso. Os tapetes, tapetes, eles têm que ter um antiderrapante embaixo, né? Tanto os menorzinhos quanto os tapetes maiores, eles têm que estar bem fixos ao piso. Quinas também, né? Quina de mesa, a mesa de jantar, a mesa de centro, né? E sempre lembrar, gente, deixar uma circulação adequada entre cadeira e a parede, a cadeira da sala de jantar, a disposição na sala de estar, né? Sofá, mesa de centro. Sempre com uma circulação adequada para que você não fique esbarrando, tropeçando ali na mesa, no braço do sofá e provocando, assim, essa queda, né? E em relação à iluminação, como que pode ajudar a prevenção dessas quedas? Maninha, uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, eu entro na minha casa, vamos dizer, à noite. Se o interruptor, eu só tenho um interruptor ao lado da porta da sala e eu tenho que chegar lá no quarto, né? Eu vou ter que atravessar toda a sala no escuro, né? Então, o ideal é que em todos os ambientes tenham aquele triway, né? Que eu tenho um interruptor de um lado da sala, do outro lado da sala. Então, eu cheguei, acendi a luz, atravessei a sala, cheguei ao final da sala, apaguei a luz. No quarto, cheguei no meu quarto, acendi a luz, me deitei ao lado da minha cabeceira, uma iluminação, um interruptor para que eu não precise circular à noite com as luzes apagadas, né? Porque a maioria das quedas, inclusive, acontece entre esse horário, né? Das 18h às 6h da manhã, né? E muita iluminação natural durante o dia, né? Muita iluminação, deixar o sol entrar, porque às vezes um sombreamento, uma coisa assim, você não vê aquele desnível, você não vê o móvel ali e acaba caindo. E a gente sabe que uma das características da gente que vai envelhecendo é gostar de plantinha, né? E os espaços externos, jardim, varanda, como que fazer para que eles sejam mais seguros? Bom, Mânia, todos os cuidados que a gente tem, então, dentro da área interna da nossa casa, a gente vai ter na área externa, né? O piso antiderrapante, para jardins, né? Evitar jardins coquinas muito, muito vivas, tá? Para a gente, às vezes a gente tem no jardim da casa da gente um delimitadozinho do passeio ou do próprio jardim, né? Mais baixinho, sinalizar aquilo com uma cor diferente, porque às vezes você, esse delimitado do jardim, você tropeça, né? É manutenção, manutenção, porque na área externa o piso pode soltar, se for um piso cimentício, né? Pode dar aqueles buracos, então, isso tudo é preciso. É manutenção e varanda sempre o guarda-corpo, uma altura adequada, né? Se for de vidro, que seja um vidro de uma espessura adequada, o vidro tem que ser especial, um vidro de segurança, né? Então, sempre buscando a segurança, não só na área interna, como também nas jardins e áreas externas. Ô, Roberta, e também os vasos no chão, né? O ideal era fazer, se eles gostam de horta, uma horta elevada, porque tem, pode fazer, em vez de colocar no chão, só subir, não é isso? Só subir, é, e fica tão confortável, principalmente, não só para os idosos, né? Para a gente que é um pouquinho mais novinha, né, Anny? É verdade. Então, fica mais confortável, né, numa altura 1,10, ali que você tem essa altura que você visualiza melhor, não vai dar problema na coluna. Agora, se você já tem a horta em casa mais baixinha, se ela está com aquele cercadinho, né, de concreto, de tijolo, pinta numa cor viva aquilo ali, que aquilo facilita a visualização também, né? E aqui, Roberta, o ideal também é a organização, né? A organização de uma casa também é segurança. É, Anny, principalmente, vamos supor, uma casa com crianças, né, brinquedos espalhados, isso é risco de queda. Às vezes, as pessoas também chegam, tiram o sapato ali, deixam no meio do caminho, é uma jaqueta, é uma mochila. Isso tudo não é uma questão só de organização, é uma questão de segurança, né? Manter essa casa organizada para que não tenha nada. Gente, fio no meio do caminho, olha que perigo que isso é. Às vezes, você está distraído e tropeça naquele fio. Então, a organização não é uma questão só de estética, é uma questão também de segurança. É isso mesmo. É isso mesmo, isso que a gente tinha falado mesmo, de proteção de quina, de proteção de rodapé, essas coisas, né? Isso, isso. Roberta, de tudo que a gente falou, né, para os idosos, além, tem mais alguma coisa que pode colaborar para a prevenção que a gente não tenha falado? Tem, porque os idosos, à medida que a gente envelhece, a nossa acuidade visual, ela diminui, né? Então, a iluminação, é ideal que ela seja mais forte, sim, na casa dos idosos. Barras de apoio são muito importantes. Eu lembro, quando a minha mãe era viva, a gente colocou barras de apoio da cama até o banheiro, né? Que é o caminho, como diz o doutor Tiago, a verdadeira estrada da morte é o caminho da cama até o banheiro. Barra de apoio, barra de apoio no banheiro. Banquinho, se você tem aqueles próprios retratas que você pode colocar, se não, um banquinho pesado, seguro, que você pode colocar no box do banheiro, né? Para ele tomar a hora do banho. Banheira, o elevador do assento sanitário também é adequado, né? Para ele sentar e se levantar com maior segurança. Então, os idosos, eles precisam ser dessas pequenas adaptações, né? No dia a dia dele. E, Moninha, uma coisa que eu esqueci de falar para a iluminação, que eu acho muito interessante, principalmente no caso dos idosos, é porque, às vezes, você se levanta à noite, né? E para ir ao banheiro, você não quer incomodar o seu parceiro, né? Ou o seu irmão, ou sua irmã, que você dorme junto, ou o cuidador. E você não levanta, nossa, a gente não acende, mesmo tendo o trio, ele não acende a luz do quarto. Então, é bacana que, junto ao rodapé, você tenha uma iluminação automática, ou junto ao rodapé, ou mesmo no piso, que, quando o idoso levanta, ela se acenda e faça esse caminhamento até o banheiro. Isso é uma segurança também que a iluminação pode trazer, né? Maravilhoso isso! Seria a luz de presença, mas só no rodapé. Oi? Teria a luz de presença, mas somente no rodapé. Isso, isso mesmo, uma luz de presença ou no rodapé. Às vezes, dependendo da posição da câmera, ela pode ser ao redor da câmera, isso mesmo, uma luz com sensor de presença, Moninha. Maravilhoso! Roberta, suas considerações finais? Bom, Moninha, deixa eu, então, falar aqui desse evento que eu vou estar participando, no sábado, aqui na Unifuncese, junto com o doutor Tiago, equipe de fisioterapeuta, meu colega Rafael Sensor, né? Equipe de enfermagem da Unifuncese, falando sobre esse assunto tão importante, na Unifuncese, a partir das oito da manhã. E lembrar a todos, gente, né? Se tivermos sorte, então, todos vamos envelhecer. Prevenção é a maior forma de nos cuidarmos. É uma frase interessante do doutor Tiago, que ele fala, gente, se todo mundo preven... A prevenção, ela salva mais vidas do que nós, médicos, né? Então, vamos pensar nesse assunto que, muitas vezes, nós não pensamos no nosso dia a dia, ou na nossa casa, estamos preocupados aí com a estética, com a funcionalidade, mas vamos pensar, sim, em prevenção de quedas, porque ela é um assunto muito importante, né? Verdade, verdade. Gente, ó, Roberta Laje, arquiteta e urbanista, está aqui o Instagram dela, arroba robertalajearquitetura. Entra lá, todas as informações desse curso de sábado vai estar lá no seu Instagram, não vai? Vai, sim, eu vou colocar essa lá. Então, pronto. Acesse a like, você vai ter acesso a todas as informações. Roberta, muito obrigada, Deus abençoe muito, viu? Amém! Obrigada a você.